Olha, a situação da Damares vai ficando cada vez mais insustentável, porque agora o Ministério Público do Espírito Santo, que é quem está investigando o vazamento dos dados daquela menina de 10 anos, que foi abusada pelo tio, interrompeu a gravidez, teve protesto no hospital, os dados dela foram vazados pela Sara Giromini, que é essa bolsonarista que era líder daquele acampamento Gado 300, e que foi assessora da Damares. E agora o Ministério Público do Espírito Santo está percebendo que assessores da Damares e o Ministério dela é quem provavelmente vazou os dados para a Sara. Por quê? Porque assessores do Ministério da Damares foram à casa da menina de 10 anos tentar convencê-la a não interromper a gravidez. É, foram reuniões, assim, eles foram várias vezes lá, foram reuniões bem tensas, e uma delas, por causa do estresse, a avó da menina, a avó da menina desmaiou, olha o tamanho do estresse. Imagina uma família despedaçada, porque a menina de 10 anos estava sendo abusada há 4 anos pelo tio, estuprada pelo tio há 4 anos, uma menina de 10 anos, aí ela fica grávida, foi assim que descobriram, provavelmente, aí vai gente do governo, do Ministério dos Direitos Humanos, fala, não, vão ali para prestar solidariedade à vítima? Não, vão ali para chamar a vítima de assassina e para dizer que ela tem que ir adiante com a gravidez. Uma menina de 10 anos, imagina como é que foram, porque se o pessoal que foi invadir o hospital já estava gritando assassina para uma menina de 10 anos, agora imagina como é que foi esse pessoal fanático, bolsonarista do Ministério da Damares, como é que eles foram na casa dessa menina. Imagina que o naipe, assim, o tipo dos assessores que a Damares tem. A Sara Giromini, que é quem invasou os dados, a Sara, neonazista, era assessora da Damares até o ano passado. A Damares, inclusive, em 2019, falou que via a Sara como uma filha. O Oswaldo Eustáquio, aquele jornalista que foi preso pelo STF, tentando fugir do Brasil, também foi assessor da Damares, ganhava um dinheirão. A esposa dele também. Tem um outro, Alan Senna, Alan Santos, que também foi preso um bom tempo, também foi assessor da Damares. Aí a gente vê o tipo de pessoinha, de gentalha, que é assessor da Damares. Agora imagina esse pessoal indo na casa da menina. Imagina, se a avó da menina desmaiou de estresse, imagina. Dizem que a menina não parava de chorar, porque falavam que ela tinha que ter o bebê, e ela falou, não quero, é uma menina de 10 anos. Menina de 10 anos, imagina, ter bebê. É isso que eles querem. Em vez de prestar solidariedade à vítima, eles foram lá pressionar a vítima a ter o filho, que é fruto de um abuso, de um estupro. E em nenhum momento foram atrás do criminoso, do estuprador, que foi preso hoje. Mas aí a gente não viu nenhum bolsonarista falar sobre isso. Não, não. O problema deles era a interrupção da gravidez. O estupro não tem problema nenhum, até porque a gente vê que os bolsonaristas, eles estão sempre do lado errado da história. Essa investigação do Ministério Público, tudo leva a crer que foi a Damares que invasou os dados. Então a Damares ajudou a Sara a cometer um crime. O PSOL já enviou uma notícia crime contra a Sara. Então a Sara está para ser presa. Porque no caso da Damares, olha só. A Damares, no Ministério dela, ela coloca assessores do naipe de Sara Giromini, do naipe de Oswaldo Eustáquio, esse Alain Senaí, e tem vários outros que estão investigados em duas investigações na STF. Uma, a investigação da fake news, que é conduzida pelo Alexandre de Moraes. Outra é a dos atos antidemocráticos, que é aquela que começou quando eles começaram com aquela palhaçada do Gado 300, aquele acampamento, que a líder era a Sara. Mas quem criou a ideia foi Oswaldo Eustáquio, dois ex-assessores da Damares. Olha como a Damares está sempre no meio. O problema é que na reunião ministerial do dia 22 de abril, lembra aquela reunião que vazou do Bolsonaro? Que o Sérgio Moro denunciou aquela reunião e vazou não, o STF tornou pública? Naquela reunião, o Weintraub, que até fugiu do país, falou que tinha que prender os 11 ministros da STF. Lembra? Ele falava, tem que prender esse pessoal do STF. A Damares, corrigiu, falou, tem que prender também governadores e prefeitos. E aí, no dia 19 de julho, um mês atrás, o Alexandre de Moraes, que é quem conduz essa investigação dos atos antidemocráticos, ele enviou uma notícia-crime contra a Damares para a Procuradoria Geral da República. Isso é um procedimento que tem que ser feito. Quando alguém encamina uma notícia-crime contra um ministro de Estado, vai para o STF, o STF obrigatoriamente tem que perguntar para a Procuradoria Geral da República, que é quem pode investigar ministros ou qualquer pessoa com foro privilegiado, o STF pergunta, qual é a sua opinião? Eu vou, aqui um spoiler. O Alexandre de Moraes sempre ignora a opinião da PGR. A Procuradora Geral da República fala, em qualquer caso, faça isso. O Alexandre de Moraes vai lá e faz o que dá na telha dele, porque ele sabe que o Augusto Arias é um cachorrinho do Bolsonaro. O Augusto Arias é aquele cachorro que às vezes morre de dono. mas ele está com a rédea curta ultimamente, ela tem a rédea bem curta. Por saber disso, o Alexandre de Moraes geralmente ignora a opinião dele, mas pelo rito jurídico, o rito legal, ele é obrigado a enviar para a PGR e perguntar a opinião dele. Só que está há quase 30 dias e a Procuradora Geral da República ainda não falou a opinião. Assim que falar, aí o Alexandre de Moraes vai poder falar, vai poder continuar com a notícia-crime, dar encaminhamento à notícia-crime contra a Damares e ela vira oficialmente investigada. E a gente sabe que não interessa a opinião da PGR, o Alexandre de Moraes vai tornar a Damares investigada. Só que agora, a Damares que já está com um problemão, ela agora participa de um novo crime. E um novo crime com uma pessoa que também já foi presa e que está com tornozeleira e que está em prisão domiciliar. Então a Damares, ela é reincidente, assim como a Sarah é reincidente. E vai pegar mal para o Bolsonaro em determinado momento que o STF vai começar a ir para cima e a gente está assim, ah, está um marasmo. Realmente está um marasmo nos últimos dias. Mas o STF vai começar a ir para cima porque essas investigações vão acabando. Elas têm prazo para acabar. E a maioria, o prazo é agora, no fim de agosto ou no comecinho de setembro. Então, conforme o STF vai caminhando e vai fechando o cerco contra o Bolsonaro, e lembre-se que isso tudo é visando lá em janeiro, em fevereiro, em março, no comecinho do ano que vem, cassação da chapa. Isso está tudo visando a cassação da chapa. Até lá, vão batendo no Bolsonaro para que a popularidade dele caia. O que acontece é o seguinte, as investigações vão finalizando e chega uma hora que vão cobrar o Bolsonaro, vão falar o Bolsonaro. O problema é o seguinte, você colocou o ministro da educação e cometeu crime. Aí você colocou uma ministra dos direitos humanos e cometeu crime. Aí você coloca outro ministro que comete crime. Todo mundo, à sua volta, comete crime. ou você começa a limpar esse pessoal ou a gente vai começar a entender que o chefão dos crimes é você, Bolsonaro. E essa conversa vai chegar ao Bolsonaro em determinado momento entre esse mês e o próximo. E o Bolsonaro vai ser obrigado a julgar os leões. Todo mundo, assim como ele julgou o Ventralbe aos leões. E tem uma coisa que pouca gente está levando em consideração. O Bolsonaro, ele está com a corda no pescoço. O fato do Bolsonaro mandar o Temer para o Líbano, aquilo foi um aceno ao Gilmar Mendes e o Gilmar Mendes, muito provavelmente em troca disso, muito provavelmente, tem outras teorias, ele salvou o Queiroz de ir para a prisão porque o Queiroz ia delatar o Bolsonaro. Há uma teoria de muita gente que acredita que o Gilmar Mendes deixou o Queiroz na prisão domiciliar para que o Queiroz não corresse risco nenhum de morrer de coronavírus na prisão porque ele quer a delação do Queiroz. O Brasil inteiro quer a delação do Queiroz. Acabou a pandemia, volta para a cadeia até porque acabou a pandemia e o Queiroz não tem mais desculpa para ficar em casa por conta da pandemia. Minha teoria é que o Gilmar Mendes que é o Bolsonaro na palma da sua mão e o Bolsonaro está na palma da mão do Gilmar Mendes. E o Bolsonaro na palma da mão do Gilmar Mendes que é amigão, amigão do Temer. São amigos mesmo. O Bolsonaro teve que colocar um ministro do Temer que foi ministro da saúde do Temer, outro ministro da saúde péssimo que ninguém tem saudade nenhuma que é o Ricardo Barros e ele é líder do governo Bolsonaro na Câmara e ele tem vários cargos para distribuir sendo líder na Câmara tem uma verba extra e ele faz articulação do governo na Câmara. O Gilmar Mendes colocou uma coleira com rédea bem curta no Bolsonaro e de agora em diante o Bolsonaro é obrigado a ficar seguindo as ordens dele. E o Bolsonaro é como aquele cachorro que tem um pitbull forte que você coloca uma rédea curta mas ele continua tentando sair e se mover. É isso que está acontecendo com o Bolsonaro. Então a Damares está com os dias contados. Pode demorar uma semana, pode demorar um mês, pode demorar três meses mas a Damares vai acabar pagando pelo que fez. Gostou do vídeo, curte, compartilhe, se inscreve no canal e vamos para cima deles.